Olá, crianças! Vamos para a aula número 87 de Língua Portuguesa para Segundos e Terceiros Anos. Sou a professora Kátia e vamos lembrar alguns cuidados que temos que ter aí em casa. Lavar sempre bastante vezes as mãos, ficar em casa, mas se precisar sair, usar a máscara. Na aula de hoje nós vamos precisar de alguns outros materiais, então fique atento. Vamos precisar do caderno, lápis de escrever, borracha, apontador, lápis de cor, duas folhas de sulfite, tesoura e cola. Peguem já o caderno de vocês e vamos fazer a nossa primeira anotação, o nosso primeiro registro. Não esqueçam a data, o dia de hoje, embaixo, seu nome, pegue lá o crachazinho se você precisa, o nome completo se você conseguir. E embaixo, aula 87 de LP, Língua Portuguesa. Vou dar um tempinho e já voltamos. Música 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 Tudo anotado? Material separado? Então vamos continuar. Vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Lembram que nós colocamos este livro, que nós já estamos vendo algumas aulas. Nós colocamos as imagens na ordem correta, como aconteceram, lembram? Então, crianças, agora nós vamos fazer uma brincadeira. E essa brincadeira vai ser, eu tenho aqui um tabuleiro com algumas palavras. Vamos ver quais palavras tem aqui? Menino, menino, lobo, mãe, bala, tijolo, bicicleta, sopa, bolo e areia. Nós temos estas nove palavras aqui. E eu vou trazer um globo, onde a gente vai fazer um sorteio e vai sortear uma dessas palavras. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira sílaba desta palavra, que será sorteada, e temos que criar outras palavras para poder continuar o registro, certo? Então, vamos lá. Música 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 Muito bem, a palavra sorteada foi lobo, isso mesmo. Então, aqui ó, na palavrinha lobo, vou marcar aqui a palavra que foi sorteada. E nós, eu vou sugerir algumas palavras. Quero que vocês pensem aí, qual palavra pode começar com esta sílaba da palavra lobo. A sílaba lo, ou lo, vamos ver, eu vou sugerir algumas palavrinhas aqui, além dessa que você já está pensando aí. Então, aqui a primeira. Lona Lona Outra palavrinha A palavrinha Loba Loba também inicia com a mesma sílaba. Vamos ver outra. Aqui, esta palavrinha aqui. Local Local Também inicia com a sílaba lobo. E aqui, a última sugestão que eu vou dar para vocês. Locomotiva Locomotiva Que palavra grande, não é? Então, olha, temos essas quatro palavras aqui de sugestão. E vocês vão, ou escolher uma dessas palavras aqui, ou na palavra que você pensou, que também inicie lá com lobo. E vai pegar o seu caderno. Embaixo de onde nós já fizemos o registro, você vai colocar número 1 e registre a palavra escolhida. E aí E aí Vamos lá. Registraram? Ótimo, então vamos continuar. Vamos ver agora qual será a próxima palavra que vai ser sorteada. Vamos para o globo? Então vamos lá. Muito bem. A palavra sorteada foi menino. Qual é a primeira sílaba de menino? Me, mi, no. Isso mesmo, o me. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Cadê o menino? Aqui ó, me, mi, no. Nós vamos marcar aqui a palavra menino. E eu vou sugerir, vão pensando aí quais palavras começam com o me. E eu vou sugerir aqui algumas para que você possa depois fazer o registro. Vamos lá? Então aqui ó, a primeira palavra que eu vou sugerir é a palavra mesa. Mesa. A próxima palavra é a palavra medo. Medo. Próxima palavra. E a última sugestão é a palavra melancia. Pensem aí qual palavra vocês vão registrar. Vamos pegar o caderno e fazer o nosso registro. Número dois, a palavra selecionada. E a última sugestão é a palavra. E a última sugestão é a palavra. Registraram uma das palavras? Então vamos ao próximo sorteio. Vamos lá! De olho no globo e vamos ver! A nossa última palavra selecionada é a palavra sopa. Onde será que está a palavrinha sopa? Vamos ver? Aqui está mãe, aqui está bala, aqui tijolo, bicicleta, sopa. Achei a palavra sopa. E qual é a primeira sílaba da palavra sopa? Isso mesmo, o so. Pensaram já em alguma palavra? Então vou dar a minha sugestão para vocês. Primeira sugestão. Sofá. Sofá. Minha próxima sugestão. Solo. Solo. Mais uma sugestão, vamos lá! Soro. 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 E a minha última sugestão, a palavra sonho. Sonho. Todas elas podem ver, ó, começa com so. Vamos escolher uma ou a que você pensou e vamos fazer o registro? Então vamos lá! Caderno na mão, número 3 e registrando a nossa palavra. Crianças, então vamos continuar. Vocês já fizeram o registro, agora vamos à próxima atividade. Na próxima atividade, o que nós vamos ter que pensar? Troque a última sílaba da palavra sopa e descubra novas palavras. Então o que é que nós vamos fazer? Tenho aqui já a nossa cartela e nessa cartela vocês têm a palavrinha sopa separadinha e um espacinho para fazer o desenho. Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar aquele sulfite, aquele papel que eu pedi para vocês no início e nós vamos montar primeiro a nossa cartelinha para depois a gente poder dar continuidade, certo? Mas já vão pensando em algumas outras palavras que nós podemos construir com o início solo. Vamos lá? Então, crianças, para nós montarmos essa tabelinha aqui, eu vou fazer com vocês com a folha de sulfite que a gente pediu para separar. Então vamos lá! A folha neste sentido eu vou fazer pontinha com pontinha. Lembrem lá que nós já fizemos algumas vezes, nós já fizemos esta dobra, certo? Então vamos dobrar aqui ao meio, vamos dobrar mais uma vez pontinha com pontinha. Não esqueçam de vincar sempre bem esta dobra porque é ela que vai nos dar o espaço que nós temos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio. Ao meio, e só esta primeira parte aqui agora, nós vamos dobrar mais uma vez. E assim nós teremos todas as marcas que nós precisamos. Esse aqui não vai dobrar, certo? Então vamos lá, vamos desdobrar e vamos ver que nós temos aqui os mesmos espaços que estão aqui nesta cartela, certo? Vou deixar a cartelinha na tela para vocês e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo, crianças? Já fizeram as dobras, já fizeram as marcações lá na nossa tabela. Então agora nós vamos lá, primeira sílaba, a soa, a segunda, pá. Que palavra ficou aqui? Sopa. Depois vocês podem até fazer o desenho aqui da sopa, tá? A próxima sílaba vou trazer uma sugestão aqui para vocês. Então vamos lá. Vou colocar aqui e vamos fazer... Olha lá, estou construindo, eu já tenho o so. E agora o L e o vai ficar o quê? Solo. Então eu tenho a palavrinha solo. Vou fazer o registro e fazer o desenho aqui do lado, certo? Podem também já fazer o desenho da sopa aqui no primeiro quadradinho. Vou dar um tempinho e já voltamos. Vamos lá. Música Música Registrado, né? Então vamos para a próxima palavra. A próxima palavra, vocês podem ir pensando aí também. Vou fazer aqui uma sugestão, vamos lá? Ela começa com, essa sílaba, né? Começa com a letra T, depois a letra A com o Tio e a letra O. Mó, que palavrinha é? Sótão, isso mesmo. Você sabe o que é o sótão? Em algumas casas tem uma parte que é construída superior, que é chamada de sótão, certo? Então vamos lá fazer o registro e o desenho, certo? Música 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 Registraram? Muito bem. Então vamos para a nossa última palavra construída. Então vamos lá, temos já a sílaba Sô. Vamos colocar aqui e eu vou acrescentar a letra N e a letra O. Que palavrinha é essa? Vamos ver? Sô-no. Sô-no. Vamos fazer o registro? Então vamos lá. Música 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 Certo. Certo. Tá completa a nossa tabela. Então crianças, vocês vão pegar esta folha agora e colar ela no caderno de vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem só essa colagem, certo? Já volto. Música 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 A nossa próxima atividade nós vamos pensar um pouquinho qual a palavra que vai se encaixar dentro da nossa frase. Música 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 a outros tipos de receita? Você conhece outras receitas? Você já viu outras receitas? Então crianças, que outros tipos de receitas vocês conhecem? Vamos dar uma olhadinha? Trouxe aqui esta receita. Esta receita ela tem indicação de um médico com relação a alguém que estava doente, foi ao médico e o médico receitou o remédio para a pessoa se curar, para a pessoa se tratar. Então é uma receita de medicação. É uma receita onde o médico indica algum tratamento que a pessoa terá que fazer. Também é chamada de receita. Então é receita de medicação. Tem alguma outra receita que vocês conhecem? Vamos pensar um pouquinho? Olha lá! Trouxe aqui também para vocês a receita de massinha. Para vocês fazerem a massinha, vocês precisam da receita para saber o passo a passo de como fazer a massinha para ela dar certo? Precisa, né? Então aqui tem a indicação da receita de massinha ou massa de modelar. Também é chamada de receita, certo? E aqui a receita que nós já conhecemos, que é a receita da sopa de menino que foi a indicação do menino para o lobo. Crianças, então vamos pensar agora um pouquinho se fosse, se a gente fosse brincar com as quantidades. Vamos pensar um pouco lá na situação da sopa? Então vamos pensar. A receita serve um lobo faminto. Então vamos colocar aqui, olha lá, um lobo faminto. Mas se tivessem dois lobos, como ficaria? A receita serve dois lobos famintos, certo? Vamos continuar? Agora, eu estou falando de um menino. Um menino. E se fossem dois meninos, como ficaria? Ficaria um menino ou dois meninos. Olha lá na tela. Um menino ou dois meninos. Agora vamos brincar um pouquinho com uma tonelada de batatas. Olhe na tela. Uma tonelada de batatas. Então se forem duas toneladas, como fica? Vamos pensar? Duas toneladas de batatas. Isso mesmo. Agora é a sua vez. Se fosse uma tina de rabanetes. Vamos pensar? Mas se forem duas tinas. Pegue seu caderno e faça o registro. Como vai ficar se for duas tinas. Registrem lá. Pegue seu caderno e faça o registro. Pegue seu caderno e faça o registro. Pegue seu caderno e faça o registro. Então crianças, conferiram? Então vamos continuar. Vamos pensar um pouquinho na aula que a professora Alessandra fez com vocês, que ela trabalhou o gênero bilhete. Lembram que vocês viram este bilhete, que vocês construíram este bilhete junto com ela para que fosse enviado para a Adélia. Então agora eu vou lançar um desafio para vocês. Eu preciso neste bilhete, qualquer bilhete que eu faça, eu preciso ter sempre a data, a quem se destina o bilhete, a mensagem e a assinatura. Pensem um pouquinho. Vamos agora fazer um desafio. Será que o menino deixou um bilhete para o lobo? Depois que ele fez, que ele fechou a porta lá, será que antes disso ele deixou um bilhete lá dentro da caverna do lobo? O que será que ele pode ter escrito nesse bilhete se ele tivesse deixado esse bilhete? Vamos pensar um pouquinho? Vou desafiar vocês a fazer esse bilhete. Então vocês vão pegar lá o caderno e vão registrar. Primeiro, primeiro a quem se destina. Quem se destina esse bilhete? Ao lobo. Logo após, ali onde aparece aquela flechinha, vocês vão colocar a mensagem para o lobo. Que tipo de mensagem vocês podem colocar? Ah, desculpe seu lobo, foi engano, foi brincadeira. O menino pode ter deixado esta mensagem para o lobo. Em seguida, o menino assina como menino e abaixo tem a data em que foi realizado o bilhete. Então, vou dar um tempo para vocês e já voltamos. O menino assina como menino e abaixo tem a data em que foi realizado o bilhete. O menino assina como menino e abaixo tem a data em que foi realizado o bilhete. O menino assina como menino e abaixo tem a data em que foi realizado o bilhete. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Ótimo. Então tá, agora nós vamos para o alfabeto. A palavrinha que nós vamos colocar hoje no alfabeto é a palavrinha receita. Vamos para ele? Então, crianças, vamos lá para a palavrinha receita, que começa com a letra R. Muito bem. Vamos procurar a letra R. Começando lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Chegamos no R da Ruth, vamos tirar aqui então a Ruth, que é aquela autora que vocês já viram. E vamos colocar a palavrinha receita. Então, a receita vai ficar aqui no R e vamos continuar. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E assim, crianças, nós encerramos a nossa aula. Quem virá na próxima aula é a professora Fabiana. Então, crianças, um beijo, se cuidem e até o próximo encontro.